Olá, aqui é o Victor Palandre e estamos de volta para analisar a albumina da Sports Nutrition. Albumina pura, zero açúcar e glúten, 26 gramas de proteína por dose. Achei interessante isso, zero glúten, né? Porque ovo não vai ter glúten, né? Então nenhuma albumina tem glúten. Mas achei interessante que eles deixaram isso bem evidente, né? Às vezes nem todo mundo sabe. Aqui a tabela nutricional, 33 gramas da 3 colheres de sopa tem 1,5 grama de carbo, beleza. 26 gramas de proteína, beleza. Ou seja, é realmente a tabela de uma albumina pura. Então eles realmente não misturaram nada. Os ingredientes aqui, ó. Clara de ovo pasterizada desidratada sem adição de açúcar e lactose. Então eles realmente fizeram o produto certinho. Não tem avaliações de produto, não tem nenhuma venda ainda, olha só. E o preço, o preço tá um pouquinho mais alto que a concorrência, mas também não muito alto. Se você quiser conhecer a marca, você não vai estar pagando tão mais caro que os outros. É só um pouquinho a mais, tá? Dos outros que a gente analisou aqui no nosso canal. A marca eu não conheço. Também se alguém falar assim, Vitor, tem laudo pra saber se entrega o que tá na embalagem? Não tem o laudo, então é questão de você confiar na marca, confiar na embalagem e testar, beleza? Por ser albumina, dificilmente tem falsificação, essas coisas, porque a clara do ovo, ela é bem barata. Então é normal, assim, albumina pelo menos, diferente do whey, ser entregar o que diz que é realmente, tá? Bom, então é isso. É uma albumina legal, uma albumina pura, e pode agregar bastante aí na sua dieta, complementando o total de proteínas que você precisa no seu dia. Fechou? Deixei o link aí na descrição pra você adquirir essa albumina e qualquer outro suplemento que você estiver precisando. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.